Na região nordeste mineira, uma passageira de um ônibus de turismo, ela foi presa com uma mala cheia de entorpecentes. O carregamento, segundo disse a polícia, espia lá na harmonia, olha, estava tudo numa mala bebendo. Eu, hein? Olha lá! O carregamento saiu da capital mineira e iria para até o Flotone, né? Flotone, Pesso e Vitor Cui conversaram com o militar que participou da ação aí, essa ação que vai ganhar uma nota meritória das bitelas lá. Foi na manhã de hoje isso aí, né? As informações estão aqui. Flotone, Flotone, onde é que vocês estão, meu filho? No começo, nós estamos no quartel da polícia militar, a base da polícia militar de Tambacuri, onde a polícia militar rodoviária encerra uma ocorrência, uma ação, operação, com apreensão de grande quantidade, aliás, a maior quantidade de entorpecentes no ano realizada pela polícia militar rodoviária. Vou conversar com o Tenente Jarnal Pablo. Tenente, como é que vocês conseguiram achar tanta droga? Flotone, a gente realiza diversas operações nas madrugadas aqui na nossa região, em várias cidades, aqui em Deflotone, Tambacuri, Novo Cruzeiro, Penanuc. E, dessa vez, nós fizemos essa operação aí desde 3 horas da manhã, e aí ela iniciou com carros, mas, devido aí ao tempo chuvoso, nós migramos aí para abordar ônibus, e dentro do ônibus que estava passando aqui na 2805, o MG 2805, nós, ao adentrarmos esse ônibus, essa cidadã que está sendo presa aí, ela comportou diferente, elevando aí o nível de suspeição que já estava alto em relação a ela, e acabou por a gente ter que dar busca aí nos pertences dela, encontrando aí uma mala com essa mercadoria que você está vendo aí. Quem é a suspeita? Essa senhora, ela é de Riacho das Pedras, região de Contagem, e ela veio aventurar aqui na nossa região. Parece que ela não tem acompanhado aí os trabalhos, os últimos trabalhos da polícia militar rodoviária, e a casa caiu para ela aí, ela perdeu toda essa mercadoria aí, e é bom que se deixa a dica, né? Se vir para cá, nós temos operações diuturnamente aí, seja de dia, de noite, na madrugada, com o tempo de chuva ou sol, diuturnamente aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Destinação dessa carga? Essa droga, ela viria para a Teoflotone, pelo que a gente levantou, ela seria distribuída aqui na cidade de Teoflotone. Ela indicou para quem iria integrar? Ela indicou para quem iria entregar essa droga? Essa senhora, ela já é bem experiente aí, ela se reservou aí no direito de permanecer calada, ela não disse nenhuma palavra com a polícia militar, a não ser no início da entrevista aí, onde a gente perguntou algumas coisas aí, o que ela ia fazer aqui na cidade, e ela deu diversas respostas aí, todas falsas, né? Só respostas enganosas aí, no sentido aí de ludibriar aí a nossa fiscalização. Tenente, o processo de informação de que, durante a abordagem, a mulher tentou destruir o aparelho celular que está ali sobre a mala? Sim, a gente sabe que um aparelho desse aí, ela com certeza, ela implica muitas pessoas, ela, no momento aí que ela iria ser presa, por ela estar machucada, a gente não tomou aí a algemona de primeiro, e ela aí, no momento aí que ela estava recebendo voz de prisão, ela tentou que abrir esse aparelho celular aí numa pedra, mas o aparelho está intacto aí, e vai ser colocado à disposição da justiça. Como ela tentou quebrar, eleva também a suspeição, que ali pode ter mais informações que impliquem alguém. Agora, esse ferimento que ela tem em uma das mãos, não tem nada a ver com a ocorrência? Não, não. Aqui, esse ferimento é um ferimento velho, ela está, segundo ela, e ela falou que ela caiu de moto há alguns dias, e isso a gente levantou na primeira entrevista. Ela está com a mão machucada e algumas raladas na perna, mas é algo aí que ela assinatou, salvo engano, em outra localidade, em outra oportunidade. Ok, agradecer ao tenente Arna Pabllo Lacerda. O Unicomércio, então, está aí o resultado da maior apreensão dos entorpecentes realizado pela Polícia Militar Rodoviária no ano de 2024, aqui em Itambacuri, e, consequentemente, uma das maiores do Nordeste Mineiro. Com as imagens de Victor Quir, Fantoni Pisso, para o Balanço Geral. É, Fantoni, quando você começou a falar, eu falei, essa aí deve ser a maior apreensão da região toda, e você acaba de confirmar. Olha lá, Lamonier, tudo numa mala, rapaz. Bebiano, bebiano. O que a pessoa tem na cabeça? Gente do céu. Olha. É, agora imagina se a polícia não dá esse bote aí. Onde é que é parar isso? Está evitando, inclusive, morte, sabia? Morte de quem é dependente químico, morte das famílias e morte das pessoas que vivem brigando por causa desse trem aí, né? Negócio de domínio de território, eu, hein? Eu sei mais.